Olá pessoal, aqui é o escritor Flávio Colombini e eu quero mostrar para vocês o meu novo livro Eu Sou Melhor Que Você, ilustrado por Hugo Gerardi, conta a história desses dois irmãos, a Raíssa e o Rafael, que sempre estão disputando para ver quem é o melhor em tudo. O livro mostra os dois irmãos disputando em inúmeras questões, seja em questões de escola, seja de comida, arte, dança, esportes, e também eles se imaginam em diversas situações fantasiosas, se que há bando que sabe fazer isso e aquilo, que já foram para lugares diferentes e que já fizeram coisas maravilhosas e mirabolantes. Então, é muito divertido as situações em que eles se imaginam e também tem um final surpreendente, uma mensagem de amor e de reconciliação. Então, eu tenho certeza que a criançada vai gostar bastante. A versão em e-book está disponível gratuitamente na Amazon, Google Play e Apple Books. E essa versão linda em papel, papel cuchê de alta qualidade, você pode comprar por apenas R$ 36,90, as melhores lojas. Então, corre lá no meu site flavito.com.br, clica no livro e você vai ver como baixar ele em e-book ou comprar a versão em papel. Tchau, tchau. Tchau.